Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui nos canais da Alternativa TV e também Jornal Imparcial. Estamos aqui em frente ao UBS Silvio Gouvão e como mostramos agora há pouco para vocês. Fila legal, pessoal vindo se vacinar. Hoje serão 960 doses aplicadas em Monte Alto. Um grande montante aí e muito bom para a cidade de Monte Alto. Então as pessoas estão vindo e é claro, você se cadastrou? Então venha tomar sua vacina, tá certo? Se você estiver agendado hoje, sábado, pode vir tomar sua vacina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 19 de junho de 2021, por volta de mais ou menos 9h30 da manhã. Estamos aqui com a Bibiana na fila do posto de vacinação. Tudo bem, Bibiana? Como é que está esse movimento aqui? Está muito grande, está pequeno? Como estão as coisas aqui agora? Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Nós estamos dentro do esperado, né? São 960 doses para hoje, foram agendados 30 pessoas a cada 15 minutos. Então nós estamos respeitando também o horário de agendamento, a fila, pedindo distanciamento. Mas está dentro do nosso esperado para o dia de hoje. Para aquelas pessoas que não conseguiram agendar para hoje, ainda há vaga ou todas as vagas já foram preenchidas? Para hoje, todas as vagas estão preenchidas. Porém, o nosso site lá na prefeitura está aberto. A quantidade de pessoas que estão acessando está nos preocupando porque é pequena. Nós abrimos ontem, logo depois do almoço, 960 vagas. E até agora nós devemos estar aí por volta de 200 pessoas, só que agendaram para tomar vacina segunda-feira. Então quem tem de 54 a 59 anos, o site está aberto para agendar para o horário de segunda-feira ainda, com 960 doses para serem feitas. Você que tem 54... 54 a 59. Hoje o site está aberto. Se a procura for pequena, nós vamos abrir à tarde para 50 a 53 ainda hoje ou amanhã de manhã. Então as pessoas que têm de 50 a 53, já começam a acessar a partir de amanhã de manhã, que já vai conseguir agendar para a segunda, se ainda tivermos vaga, ou para a terça-feira. Que também temos 960 doses para serem feitas. Tem vacina para todos? Tem vacina para todos. Dona Elete, a senhora está agendada para hoje para tomar vacina? 9 e meia. 9 e meia. Chegou aqui que horas? Cheguei, eram umas 9 e 10. Está na fila, então já está tudo certo, vai tomar a primeira dose hoje? Estou na primeira dose, porque meu pai morreu dia 7 e meu cunhado agora é segunda-feira de Covid. E a senhora fez o teste, está tudo negativado? Está negativado. O que a senhora está achando? Está bem organizado, não está? O que a senhora tem para nos dizer? Tem muita, muita aglomeração, muito um perto do outro e eu acho errados. Acho que tem um distanciamento, agendar um tipo de horário separado, você entendeu? Quando eu fui fazer não tinha aglomeração e estava tudo no seu horário, não tinha essa aglomeração que estava aqui quando eu fui fazer a minha. A senhora tomou vacina quando? Eu tomei vacina dia 23 de maio, eu entrei na comodidade, então não tinha, não tinha aglomeração lá, não estava, lá estava mais organizado lá embaixo. A senhora tomou as duas doses já? A primeira dose e a outra é dia 23 de agosto. Estamos aqui com a Guarda Municipal Aparecida, tudo bem Aparecida? Tudo bem e vocês? Graças a Deus, tudo bem? Você está organizando a fila, como é que está? Está bem organizado, o pessoal está meio nervoso, está calmo, como é que está a situação aqui agora? É, eu estou dando um apoio para o pessoal da saúde, mas o pessoal está assim, bem organizado. Claro, tem aquelas pessoas que vão ficando cansadas porque elas vieram um pouquinho mais cedo, mas está tudo dentro do normal, do esperado. Você acredita que esse movimento se estende durante todo o dia? É, acredito que assim, de acordo com o que está marcado, é mais a parte da manhã, depois as pessoas vão aprendendo a vindo no seu horário, aí acaba não tendo tanto uma aglomeração. Bom dia, primeiro quero cumprimentá-los pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo em prol de toda a comunidade, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão prestando para nós. Como é que está o movimento hoje de vacinação? Olha, o fluxo está bem grande, você pode ver que a fila está indo lá embaixo, mas a gente está dentro do cronograma que foi programado, está correndo tudo dentro do programado, graças a Deus. Então o fluxo é constante, mas está bem organizado, a população está bem, sabe, bem, a gente vê que a população ela agradece, a população tem pessoas que chegam emocionadas, até choram na hora de tomar vacina, né, e a gente fica muito feliz por estar fazendo parte deste momento que fica para a história, né, do nosso país, que a gente está vivendo. Mas assim, o fluxo está constante, está tudo tranquilo, graças a Deus. Não chega ninguém nervoso, gritando, todo mundo chega tranquilo, sorrindo, né? Às vezes tem um ou outro que tem medo da furadinha, mas é um natural. Mas o mais que a gente vê é a emoção, a emoção ela tem tomado conta realmente da maioria das pessoas que têm sido vacinadas hoje, né, então o que eu vejo é isso, que hoje o sentimento que tem é de gratidão, de emoção, esperança, né, que a gente consiga mudar tudo isso, com fé e dedos. Meus amigos, Adriano Abrão para o Jornal da Alternativa.